Em algum momento de nossas vidas, todos nós já passamos dificuldades e muitas vezes nos atolamos em dívidas. Para esses momentos a oração é muito eficaz, pois através da fé voltamos a ter esperança e com certeza conseguimos sair de situações difíceis. Faça agora a oração para pagar as dívidas com muita fé e peça para que Deus envie os anjos da abundância para ajudá-lo. Bendito Espírito Santo e Anjos da Abundância, quero neste momento colocar minhas contas em ordem e assumir total responsabilidade pelas minhas dívidas. Neste momento, quero eliminar da minha vida qualquer escassez e qualquer dívida. Reconheço que existe no universo uma enorme abundância de bens. Me perdoo pelas vezes em que não honrei minhas dívidas e agi irresponsavelmente com meus recursos. Me perdoo por todo o mau uso do dinheiro. Eu me perdoo e me livro de toda a culpa, vergonha e medo por ter lhe dado de forma prejudicial com o dinheiro, a riqueza, a fartura e a prosperidade. Neste momento, eu me abro para uma nova forma de agir e para receber a orientação divina que me livrará de toda a dívida. Eu me abro para receber a inspiração divina sobre a melhor maneira de usar meus recursos financeiros. Neste momento, eu me abro para receber toda a abundância dos dons e das graças com que Deus iniquece minha vida. Neste momento, abro minha mente e meu coração para acolher verdades essenciais. Se eu der, receberei. O que eu disser, farei. Se pedir, serei fartamente abençoado. Por tudo isso dou graças. Assim seja. Se inscreva no canal.